Ban Electronic Music Center, tá rolando aqui o Ban High School especial com os garotos que passaram pelo curso de DJ voltado para deficientes sensuais, já estiveram por aqui Fernando Lanfranchi, Aguiar, depois Marcelo Ban Dia, não, Marcelo Bom Dia, e agora vem o DJ Chaya numa outra pegada aí, vai mostrar um pouco da vertente da Black Music, tudo bem aí colega? Boa noite para o senhor. Boa noite. Tudo bem aí? Sempre. Vou fazer aquela pergunta básica que eu já fiz com os colegas, do curso para cá o senhor tem feito o que de bom, tem treinado bastante, como é que está aí? Quase todos os dias. Ixi, então tá, já que o cara está treinando todo dia, já está pronto aí, está no play aí já? Bora. Então amigão, meia hora daqui para frente com você. Tá, legal. Tá legal. Tá legal. Chegou o verão, chegou o verão, chegou o verão Se tá batido, então saia do chão Viaje com o som na palma da mão Saia da cidade, chegou o verão, chegou o verão, chegou o verão É reggaeton pra ferver, balançar, subir Quem não quer, deixa pra quem quiser curtir No salão, na praia, bermudão ou saia Se for bom, aplauso, se for ruim, é vaia nele O cara só se gava e só fica na água Não tem dinheiro, então não tem, é que sair de casa E muita gente tem, o DJ mandou bem Pega ela pra dançar na festa antes que chegue alguém A rima é pra ouvir, batida pra dançar O motiroco e pôs na pista e ninguém vai tirar Desfile sensual, mas não é carnaval Aqui o homem paga o preço, mulher paga um pau Se tá batido, então saia do chão Viaje com o som na palma da mão Saia da cidade, chegou o verão, chegou o verão, chegou o verão Se tá batido, então saia do chão Viaje com o som na palma da mão Saia da cidade, chegou o verão, chegou o verão, chegou o verão Vem, essa batida é mania nacional As mina dançam de um jeito sensual Faz a cabeça de Bela Gerardo O motiroco faz um som anormal O reggaeton, não me diga que não é mordida na maçã Beijo de língua, gosto de Bela Gerardo E prova a minha escrita como Bambamban Eu sou seu pai Essa batida é mania nacional As mina dançam de um jeito sensual Reto, sete, 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 sete Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí